Sejam bem-vindos a essa videoaula. Vou tentar trazer para vocês um pouco sobre o que está acontecendo nessa nova resolução 624 do CONTRAN, que fala sobre a questão do som alto. Várias pessoas são amantes, gostam de ouvir aquele som alto, curtir aquela música em seu veículo. Então vamos estar trazendo um pouco desse entendimento para que fique esclarecido e tente aí preparar o seu recurso de defesa, aquele que for acometido por essa notificação. Vamos estar falando nessa videoaula ou nessa apresentação sobre o direito administrativo, o direito penal e também o direito processual, certo? Então, poder normativo é o poder que é concebido ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Nesse estudo, vamos analisar se a resolução 624 está indo além do poder normativo que é atribuído ao Conselho Nacional de Trânsito. O que fica imposto sobre essa nova resolução seria o poder que foi dado ao agente de trânsito ao momento de lavrar, que seria preencher o alto de infração. Sobre a resolução 624, o agente de trânsito irá determinar se o som está alto ao ponto de ser ouvido ou percebido pelo lado de fora do veículo. Porém, nenhum poder é dado ao agente de trânsito, ele é apenas um cumpridor das leis, ou seja, ele é um servidor público, a sua função é servir ao público. Se formos parar e analisarmos o que está prescrito no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos um artigo, certo? Que de certo modo é até um pouco assim... Se formos analisar, ele é um pouco mais grave do que está prescrito no artigo 228. Vamos dar uma parada e analisar, certo? Depois, quando eu postar esse vídeo, eu vou estar postando esses artigos logo abaixo do comentário do vídeo ou imagens para que quem quiser analisar e ver na íntegra o que é que retrata esse artigo comentado aqui. Seria o artigo 170. O que é que está prescrito no artigo 170? Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. É uma infração gravíssima. Penalidade, multa, certo? E a suspensão do direito de dirigir. A medida administrativa seria a retenção do veículo e o recolhimento do documento de habilitação. Se nós formos parar para analisar, esse artigo, ele não é cumprido pelos agentes da autoridade. Ou seria os guardas de trânsito, certo? Porque muitas vezes nós observamos, basta estar nessa guerra acirrada ou nesse trânsito caótico das grandes cidades, que muito antes do sinal abrir, vocês já observam que os veículos não respeitam nem mesmo os pedestres que estão fazendo ou completando aquela travessia. Mas será que esse artigo, ele é colocado em prática pelos guardas, pelos agentes de trânsito? Muitas vezes acredito que não. Então, o infrator sempre será o condutor que está detrás de um volante de um veículo automotor ou até mesmo pilotando aquela motocicleta. Então, a competência do órgão ou da entidade de trânsito estadual, do município ou rodoviário, A pontuação, certo? Mediante a inobservância, o que está prescrito nesse artigo, são sete pontos. Constatação da infração. Possível sem abordagem. Não é necessário que o agente de trânsito, ele faça a abordagem daquele veículo para que o mesmo esteja sendo autuado ou notificado. Então, muitas vezes o agente de trânsito, ele está a uma certa distância, só observado o semáforo. E um veículo comete essa irresponsabilidade ou essa desobediência que está prescrita no Código de Trânsito Brasileiro. Mas não é necessário uma abordagem. E nós vemos que isso não acontece na prática. Certo? No campo da observação dessa notificação, será obrigatório descrever a situação observada. Seria, o agente, ele vai observar essa situação e ele tem que descrever o tipo, a tipificação dessa observação que ele acabou de caracterizar. O condutor, intencionalmente, intimida um pedestre que esteja atravessando a via, certo? Exemplo, com o intuito de assustar o pedestre, ou apressar a sua travessia, acelera o veículo parado junto ao semáforo, ameaçando arrancar, independentemente da fase semafórica, certo? Muda repentinamente o rumo do veículo em direção ao pedestre, lembrando que mesmo que a sinalização semafórica esteja favorável aos veículos, na existência de pedestre concluindo a travessia, a preferência ou a prioridade sempre será do pedestre. Só tem uma exceção que o pedestre perde a preferência. É sobre as situações de veículos de emergência. Quem quiser verificar na íntegra, basta ir ao Código de Trânsito Brasileiro, iniciar o capítulo das normas gerais de circulação e conduta, e lá está prescrito que o pedestre, nesse momento, e apenas nesse momento, ele perde a preferência sobre uma travessia de pedestre. Seria o caso de uma ambulância, um carro de polícia e etc. Certo? Dando continuidade em nossa explicação, a análise da introdução, como foi explicado mediante ao Código de Trânsito Brasileiro, vamos dar início com base no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Certo? O princípio sobre a resolução 204 do ano de 2006, sendo aplicada a nova resolução, que já está em vigência, ela já está sendo válida, e a resolução 624 de 2016. Este é o processo com base legal sobre a questão do som alto em nosso país. O que está prescrito no artigo 228? Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não seja autorizado pelo Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN é infração grave, a penalidade é a multa, certo? A medida administrativa é a retenção do veículo para a regularização. Se você parar para observar, no artigo 228 está escrito de tal forma veículo, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não seja autorizado pelo CONTRAN. A fazer essa análise, você vai verificar que no artigo 228 existe volume ou frequência. Mas, aonde será constatado esse volume ou essa frequência? Se você for analisar pelo artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, é praticamente impossível verificar o volume ou a frequência, pois o próprio artigo deixou a critério do Conselho Nacional de Trânsito que fosse aplicado sobre um estudo voltado à perturbação do sossego público, qual seria o volume ou frequência que seria estipulado mediante a resolução que o CONTRAN iria estipular. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal, esta lei tem que passar por todo o processo legislativo, federal, não basta simplesmente um órgão ministerial implantar a lei apenas, pois estas leis têm que ser analisadas, debatidas, discutidas, seja vetadas em alguns pontos, que ela seja aprovada em outros pontos, tudo isso pelo Congresso e passando pela Presidência da República. O Conselho Nacional de Trânsito não concorda com a lei federal que é imposta sobre o que está prescrito no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, no próprio código não estabelece uma frequência ou volume. Entra um órgão normativo e cria uma resolução em forma de lei para estabelecer o volume ou frequência. A resolução 204 do ano de 2006 do Conselho Nacional de Trânsito é que tratava deste volume ou dessa frequência. Se formos analisar o artigo primeiro, a utilização em veículos de qualquer espécie, de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres, aberta a circulação, em nível de pressão sonora superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Se for analisar a resolução 204, está de acordo com o que está prescrito no artigo 228. Por quê? O artigo 228 praticamente deixou a critério do Conselho Nacional de Trânsito qual seria o volume ou a frequência estabelecida por lei que o agente da autoridade, ou seja, o guarda de trânsito, ele iria aferir certo? Esse volume ou essa frequência. Porém, com a inexistência da resolução 204 e a entrada da resolução 624 do CONTRAN, se formos olhar para essa resolução 204, ela está extinta. O artigo 228 ele ainda é vigente, mas de certo modo ele não tem mais valor, certo? Ele não tem mais valor porque já não existia volume ou frequência voltado ao artigo 228. Ficou a critério do CONTRAN analisar e ser criada uma resolução que foi a resolução 204 do ano 2006. Mas essa resolução foi vetada. Ela não existe mais entrando a resolução 624. A resolução 204 em consonância, ou seja, estava de acordo com o artigo 228 do CONTRAN brasileiro com a utilização do aparelho chamado decibelímetro, certo? Para quem não conhece, eu vou postar na imagem também depois que eu colocar esse vídeo que eu fizer a postagem desse vídeo, certo? O decibelímetro. o legislador criou a lei, ou seja, foi incluído ao Código de Trânsito brasileiro o artigo 228, mas não quis introduzir um determinado volume ou frequência, ficando assim imposto ao CONTRAN estabelecer esta frequência. Aí é onde vai complicar, certo? Vai ter que ser um assunto novo, ok? É um tema novo. Acredito que teremos várias explicações voltado a esse assunto, certo? Eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir o seu som, certo? Gastam rios de dinheiro, certo? É um hobby, tem campeonatos, tem exibição de som, certo? Então, é um tema que ainda é novo, ele está nascendo agora. Acredito eu, com toda, assim, todo conhecimento, né, que ainda é minúsculo, voltado à área de direito de trânsito, eu acredito que esta resolução ela não vai ficar em vigência, eu acredito, certo? Porque a jurisprudência ela vai de encontro a esta resolução, ok? Então, o decibelímetro ele tinha que ser utilizado para analisar se esta frequência ou volume estava em desacordo com o que estava prescrito na resolução 204. Ela faz você utilizar um som alto, chegar um agente de trânsito e disser, olha, o seu som está incomodando, por gentileza, abaixa o volume e o próprio condutor poderia informar ao agente de trânsito dizendo, eu não talvez incomodar ninguém o meu som alto aqui. Então, você tem alguma frequência que pode ser constatada dentro da lei? na verdade existia, mas muitas vezes o município ou o estado ele não utilizava o recurso pecuniário, o recurso financeiro que é recolhido através dos pagamentos de licenciamento de veículos, multas e etc. No investimento para a compra desses equipamentos e na falta ou na insuficiência da existência desses equipamentos, muitas vezes o alto de infração não poderia ser lavrado ou preenchido porque ficava a palavra do agente contra a palavra do condutor. Certo? Então, muitos agentes da autoridade não estão ou não estavam equipados com esses equipamentos, não podendo assim aferir o volume ou frequência emitida por esses equipamentos de som. Pois a responsabilidade na aquisição deste material é da administração pública, ou seja, governantes, assim como está prescrito, certo? Eu também colocarei na íntegra na postagem desse vídeo, está prescrito no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, certo? O artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, a receita arrecadada, a receita é o valor pecuniário ou os fins lucrativos, certo? Porque o órgão de trânsito é um dos órgãos que mais arrecada fins lucrativos, certo? Valores pecuniários voltados à fiscalização, a multas, muitas vezes, autos de infração preenchidos de forma indevida, certo? Então, a receita arrecadada com cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia, tráfico de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito e educação de trânsito. Será que a gente para para analisar e a gente ver isso acontecer dentro do nosso país? Eu acredito que não. Considerando as dificuldades de aplicabilidade operacional da fiscalização da infração do artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, no rito definido pela legislação vigente, em decorrência disso, crescente impunidade dos infratores considerando o que consta do processo administrativo. Resolvem, assim, o legislador colocar ou criar a resolução 624 que está em vigência. Certo? A resolução 624 ela está prescrita no seu artigo 1º Fica proibida a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo. Então, analisando, fica proibido a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou da frequência que perturbe o sossego público nas vias terrestres aberta à circulação. É de forma até engraçada ou irônica essa resolução. Certo? Observar, fica proibido a utilização de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independente do volume ou frequência. Ou seria o volume ou frequência será analisado pelo ouvido. Pelo ouvido. Então, se estiver alto para o agente, pode ser que não esteja alto para mim nem para você. Certo? E nem para o sossego público que é onde vai entrar de certo modo a explicação final. Certo? Que eu vou dar uma pausa no vídeo para continuar em outro vídeo para que não fique muito longo esse vídeo e no próximo vídeo será explicado a questão do que é referido ao sossego público. O sossego público nós podemos encontrar ele nas leis nas leis na lei penal. Certo? Então, uma coisa é crime outra coisa é infração de trânsito. Será a parte que eu tentarei trazer para vocês uma explicação mais convincente do que seria a interpretação do sossego público. O sossego público ele não pode ser apenas atribuído ao Código de Trânsito brasileiro. Certo? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e voltarei em breve com a continuação dessa explicação. Eu agradeço a todos e deixe o seu jóia para quem curtiu deixe o seu like e compartilhe. Certo? É muito interessante é muito importante a sua contribuição para que eu dê continuidade nesse trabalho. Obrigado a todos. e deixe o seu like